A CIDADE NO BRASIL 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 Agora é preciso tomar muito cuidado para não misturar as coisas Para que não se vire tudo uma conotação de um grandissíssimo oba-oba Eu tenho a impressão que historicamente a coisa das diretas já naquele movimento de 84 ter sido mal sucedido Deu um buraco muito grande na sociedade brasileira mesmo Então eu acho que é esse movimento que leva a galera para a rua Eu acho que as redes sociais da internet também estão proporcionando um novo momento de integração social Populariza muito mais esse tipo de discussão E eu acho que ela chega muito mais rápida A informação hoje em dia é muito mais rápida E se é muito mais rápido, com certeza vai mais pública Às vezes essas marchas tendência a cada... Um pouco vai espalhar É, vai espalhar E aí